Vai começar a putaria Então mulher, sabe qual é? Vem me deixar na fronta do pé Pega o brinquedo e chupa sem medo Se joga pra mim que esse é teu desejo Vai ser só um lance, não vai se iludir Eu vou te botar, botar, botar Depois vou sumir Se ainda não sabe, eu vou te dizer Vai começar a putaria Eu nasci da putaria Eu nasci da putaria Eu nasci da putaria Eu nasci da putaria Vai começar a putaria Então mulher, sabe qual é? Vem me deixar na ponta do pé Pega o brinquedo e chupa sem medo Se joga pra mim que esse é teu desejo Vai ser só um lance, não vai se iludir Eu vou te botar, botar, botar Depois vou sumir Se ainda não sabe, eu vou te dizer Vai começar a putaria Eu nasci da putaria Vou viver da putaria Eu nasci da putaria Vou viver Vai começar a putaria É só um lance, não vai se iludir Vai começar a putaria Eu nasci da putaria É só um lance, não vai se iludir Vai começar a putaria